E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste, de Último Dia na Terra E hoje nós vamos invadir pela segunda vez aqui a delegacia abandonada, a delegacia tomada pelo zumbi E nós vamos limpar geral que hoje nós vamos em busca daquele cartão do detetive, tá? Eu não sei se a gente vai ter que melhorar aquele terminal novamente, tá? Toda vez que a gente abrir, não sei, acredito eu que não Mas brota o like de vocês aí pra fortalecer, beleza? O vídeo de ontem, porra, não foi legal? A gente tentando buscar o nível máximo Estamos no nível 98 aí, mas tá maneiro galera, tá maneiro Vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui, deixa eu ver o que tem na nossa moto aqui, ó Não tem nada, ó, teve um equipamento aqui bolado, tá? Bolado, deixa eu botar aqui pra cá, ó, as armas de fogo eu vou jogar pra cá, pra baixo Beleza, isso mesmo, isso garoto Isso aí a gente vai fazendo assim, bonito, tá fazendo assim pra ficar bonito Então vamos lá, vamos ver aqui na delegacia aqui, ó Vamos lá, beleza? Aperta aí, já abre aqui, ó Vamos abrir nossas paradas aqui, né? Ah, moleque, aqui a gente já deixa no esqueminha, no esqueminha Beleza? Então vamos lá, ó Tem uma carninha aqui, ó, vamos deixar essa carninha aqui Que ela vai fazer um diferencial pra gente, tá? Eu não sei nem como é que a gente tá aqui, vamos ver como é que a gente tá aqui de comida 54 de comida, vamos comer logo essa latinha aqui Beleza, show de bola, vamos aqui, não se mudou alguma coisa nele aqui, ó Não, não mudou nada, a gente tem algumas carteirinhas lá, tá, galera? Ah, já consertamos, tá? Já consertamos aqui, vamos ver qual é a tentativa aqui, ó Cinco tentativas Uma abaixadinha aqui pra ver qual vai ser É o policial ali, já viu a gente, não tem jeito Beleza, a katana aqui é boa que a katana bate rápido, tá? Opa, pegamos uma chavinha aí, beleza? Pegamos uma chave Ali é quem? Ali é aquele policial bobalhão ali Show, olha isso Já partimos ele no meio, já vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó Já vou pegar a nossa glockzinha aqui, ó Vamos pegar essa aqui que tá miadinha já E vamos lá, ó, só na cabeça, ó, ó como é que é fácil Beleza, vamos abrir aqui, ó Beleza Tem que correr aqui, tuba, corre aqui desse otário aí Cara, a delegacia tá muito top, tá? Muito top mesmo, hein? Muito show Cara, não dropou, aí é mentira, mano Não dropou, é sacanagem Vamos lá, já vamos começando a abrir os armários aqui Entendeu? Pra gente não deixar nada passar aqui Pelo menos vamos abrindo Se der pra carregar, a gente carrega, tá? E o próximo vídeo Eu vou... Vou... Em busca daquela carteira ali Pra trocar pela carteira do detetive, beleza? Não tem coisa que interessa a gente aqui Tá, maneiro? Não tem coisa que interessa a gente aqui Vamos lá, vamos ver aqui como é que tá aqui, ó Aqui tem um grandão, ó Aqui tem um grandão, não tem jeito, ó E esse gordão aqui, ó Ele é carne de pescoço, tá? Ele é carne de pescoço, ele é briguento Ele guarda uma confusão É o líder da cadeia É o líder da cadeia, beleza? Mas caiu fedendo Caraca, malandro Aí Não dropa, cara Vamos pegar logo isso aqui, ó Cara, tem uma galera aqui, ó Tem uma galera aqui, ó Vamos no miudinho aqui, ó Beleza, um já caiu Hi, 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 moleque Aí é muito fácil Porque a glockzinha é muito fácil Ih, aquele ali do escudo Aquele aí vai ter que ser na glock mesmo, tá, galera? Vai ter que ser na glock mesmo Porque o escudinho dele é carne de pescoço, tá? É carne de pescoço Cara, olha isso, cara Só farmamos isso Beleza, beleza Ah, beleza Vamos embora, vamos embora Tem um gordão lá Caraca Tem um gordão lá, ó Aquele gordão já sapeca ele lá, ó Beleza Larga dois Isso aí, ó Larga dois E agora a gente já mata logo ele direto aqui, ó Show Não dropou Caraca, mané Olha isso aí Que isso Tem um ali, ó Ó, muito simples Matamos ele de boa Tem um caído ali, ó Eu não lembro, galera Eu não lembro qual foi que eu abri, cara Eu acho que eu não vou abrir o mesmo, cara Não vou abrir o mesmo Porque a zoeira, cara Abriu mesmo Que isso Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui os itenzinhos aqui Show É, vamos pegar esses itens Vamos pegar esses itens aqui Beleza Depois eu vou varrer aqui a parada aqui, tá Depois eu vou varrer aqui a parada aqui, ó Ué Que que ele não levantou E aí Estranho, né Ó Beleza, beleza O cara fugiu daqui, né Acho que agora ele levanta, hein Ih, não quer levantar, não Não quer levantar, não Beleza Vambora, vambora Vamos vazar daqui Tá, vamos ver se tem alguma coisa Pra gente vir pra cá Ah, não Tem um zumbi ali, ó Ih, já tão vindo, galera Já tão vindo aqui o zumbi aqui Boladão, ó Boladão Beleza Show de bola Nossa glock vai acabar aqui, ó Pô, não acabou Ainda bem, né Eu acho que eu vou botar outra glock aqui, cara Não vou De mendingaria, não Não vou de mendingaria, não Beleza Aqui tem uns caídos aqui, ó Ele levanta, ó Tá vendo, ó Como ele levanta E até o O de coletão Safado, malandro Aí Que isso, hein Toma Caraca, não tá dropando nada, cara Caraca, olha isso aqui Sem cabeça, mano Cabeça fora do corpo Que isso, mano Caraca, aqui tem um montão, galera Beleza Pega só o gordão aqui Só veio o gordão Aí é show Esse gordão aqui não dá uma porrada na gente Tá, a verdade é essa Aí não, parceiro Aí tá de sacanagem, cara Aí tá de sacanagem Que enfim, pelo amor de Deus Vocês fizeram alguma coisa no jogo, cara Fizeram alguma coisa no jogo Beleza Show Vamos lá Vamos lá Sapeca ele aí, ó Sapeca ele Porque aqui a gente é carne de pescoço Pelo menos dropou aqui alguma coisa Opa, outra chave Duas chaves, galera Duas chaves Beleza Eu vou juntar essas chaves, cara Não vou abrir, não Vou juntar elas Beleza Vou juntar elas Cara, eu tô com uma ideia Top pra mostrar pra vocês, cara Muito top mesmo, beleza Deixa eu... Será que essa glock aqui dá, cara? Vamos ver se essa glock aqui dá Essa glock aqui dá Caraca, travou Beleza Explode aí, neném Caraca, malandro Daí É É É É É É Dá pra matar esse aqui, ó Pensei que ele ia explodir aqui Não explodiu, tá maneiro Vamos abrir esse caixotinho aqui De boa Na disciplina Vou comer a cenoura aqui, né Boa Ih, eu parei pra comer Ele já mudou alguma coisa aqui Antes abria, né Antes abria Não era assim Vamos ver Ai, ai Batendo sono Galera Tá batendo sono aqui pro tuba Vamos ver se essa glock aqui Essa glock aqui não vai dar Entendeu? Eu vou pegar essa M16 aqui Tá? E vamos que vamos Vamos matar logo aquele ali Já era Já capotou aqui pro tuba Vamos abrir aqui Ih, rapaz Tem um gordão ali, hein Rapidinho a gente mata eles Ih, travou aqui Show Capotou Opa, opa, opa Abre o armáriozão aí Apesar que os loot daqui Não vem muita coisa boa não, né Cara Na verdade não vem nada bom aqui Tem uma Vamos jogar essa katana ali Vamos pegar essa Paradinha aqui Beleza Show E olha lá Viu? A arma continua tipo bugando, hein A arma continua bugando Vamos ver aqui, ó Aqui nós não abrimos, né Aqui nós não abrimos Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente Tem mais um ali Tem mais Opa, tem um reloginho ali Esse relógio é bom, cara Esse relógio Vamos ver aqui Essa peça de arma aqui Depois eu pego essas paradas, né Depois eu pego Aqui tem um baú aqui Eu não abri aquele armário ali, cara Vamos abrir aquele armário ali Antes que a gente esqueça, né Pelo menos dá uma olhada, né Uma sala de escritório aí, mano Sala de reunião, aliás Tem um quadrozinho aqui Pra apresentação aí do Ó Telefone e celular É bom É importante Vamos lá Vamos lá Segunda invasão, tá E aqui nós vamos invadir Vamos limpar tudo Pra depois a gente ir em busca do Caraca Olha isso Que lindo Topzera, hein Caraca A armadura Ele é Dele a carne de pescoço, cara Será que a gente vai conseguir Uma armadura dessa? Porque olha isso, cara Toma Capotou Nada Não acredito, cara Na moral Não acredito Não dropou nada Beleza Vamos lá De boa Lire 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 Não veio nada aqui Beleza Vamos vir aqui E vamos dar um pulo Naquele setor lá Boladão, né Galera Vamos dar um pulo Naquele setor lá Caraca Tem cola ali Tem a porra toda Tem Topzera Topzira Vocês vão ver o vídeo que eu vou fazer pra vocês Vocês vão ver Vamos ver aí Pera aí Ó, vamos ver o que tem aqui nesse armário Nada, nada Beleza Vamos deixar logo essas armas aqui Vamos deixar logo essas armas aqui Pera aí Vamos equipar, show Essas armas eu vou levar, essas paradas aqui eu vou levar, tá Não tem jeito Vamos chamar aqui uma paradinha aqui Vamos chamar aqui, já vamos sapecar eles No facão Hi, hi, hi No facão aqui é top Esses candanguinhos aqui, arrancamos o cucurucu deles aí, ó Olha isso Ah, tá, pensei que não tinha nada pra coletar Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos de novo Vamos de novo aqui pra parada ficar insana Beleza, show Vem todo mundo de uma vez, né, cara A gente tem que ficar esperto ali, ó Beleza, show Não veio o gordão, né Se vier o gordão a gente Boa, olha quantos cartões nós temos Temos 11 cartões aí Já dá até pra fechar aqui, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui, valeu E eu vou trazer Topzera aí, valeu Pra gente trocar aquelas paradas lá, tá Não vou trazer aqui, vou trazer direto Trocando os caixotes que vocês vão ver que vai ser carne de pescoço, hein Vai ser carne de pescoço Vamos rendição aqui, ó Show, zerou tudo E a gente vai deixar as paradas ali, né, galera Vamos deixar as paradas ali, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Cadê? A gente já vai conseguir trocar nossa carteira aqui, ó Ó, já dá pra trocar por uma Por uma verde A gente já troca, já que a gente é carne de pescoço, malandro O que que eu vou fazer aqui? Eu vou na nossa base lá pra poder reforçar aqui Pegar as paradas todinhas, né E ficar top, valeu, galera Ficar top mesmo A parada fica insana Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui